Oi gente tudo bem tô saindo de férias e vocês vão comigo vocês vão viajar comigo para África do Sul a gente vai para Maurícios também em primeiro lugar a gente vai para Maurícios aliás eu vou mostrar todos os detalhes da viagem o Bruno não quer aparecer mas ele tá tenso que a gente tá no trânsito tentando chegar no aeroporto a gente vai chegar tá tudo certo é que homem fica muito tenso em viagem né mulher é mais tranquila já já volto com mais coisas para vocês a primeira parada dessa viagem é Maurícios então a gente vai São Paulo Jonesburgo aí depois de Jonesburgo a gente vai voltar para Maurícios a gente vai ficar quatro noites em Maurícios e daí eu vou contando o resto do roteiro para vocês ao longo do vídeo vai ser muito legal eu vou amar ter vocês aqui comigo então vamos viajar já chegamos na nossa vila aqui em Maurício olha só que demais isso tudo faz parte do nosso quarto temos uma sala uma piscina olha só que delícia chegamos já tá no fim do dia né por isso que sol tá mais baixo assim e aqui é o nosso quarto parte de dentro e tem umas frutinhas ó olha o elefantinho na cama que coisa mais fofa tô lá virando o elefantinho tem uma mesinha e aqui temos banheiro duas pias tem um closet ótimo aliás a gente precisa tirar todas essas malas aqui é o salete chuveiro e aqui temos chuveiro ao ar livre Esse é um dos pôres do sol mais lindos que eu já vi ontem e hoje Oi gente hoje a gente vai mergulhar aqui perto eu acho não sei o que tá na nossa espera eu espero que a gente não cruze com nenhum tubarão que eu não tô muito afim vou tentar filmar para vocês o máximo que o que acontece olha acordado foi na boca minha máscara pula de costas e daí o staff is still in place where you left it Olha a praia que a gente vê essa cidade maravilhosa a água extremamente claro e areia branquinha linda A gente tem um jantar especial a gente tá chegando lá para ver eles montaram uma mesa no lugar mais privado Uau olha que top olha que fofa a mesa as lanternas gente o pôr do sol daqui é uma coisa inexplicável de tão lindo A gente tá tomando café da manhã ó ainda tá escuro lá fora tá começando a clarear A gente vai embora do paraíso mas ainda tem muita muita viagem pela frente graças a Deus E agora a gente vai para o próximo destino que é na cidade de Jorge o hotel chama Fancur Estou louca para ver disse que tem uma patrilha de jardim que é imperdível é um hotel de golfe que eu vou mostrando para vocês aqui a recepção do hotel que a gente tá aqui em Maurícios que é lindo Tudo aqui é lindo gente não quero ir embora a gente tem que ir né não dá para morar aqui Novo hotel chegamos no Fancur olha que quarto gostoso olha que delícia tá friozinho tem lareira A gente foi recebido com espumante com docinhos uma cartinha escrito a mão Coisa mais fofa adoro carta escrito a mão A gente tá no Fancur hotel na parte que chama Manor House que é uma parte meio hotel boutique daqui Não me parem na quantidade de malas das pessoas É super estilosinho o hotel uma delícia e é muito privado é muito silencioso gente é muito gostoso Olha a TV que máximo é uma TV dentro de um quadro e agora vamos para o banheiro Eu amo banheiro de hotel enorme Olha o chuveiro das filhas Muito bom nem vou mostrar meu look no porto que tá o ó Bom agora é só curtir né gente Bom dia aqui no Fancur Tá friozinho Estou devidamente encasacada Pro frio que tá também né que tá muito frio Mas tá um sol maravilhoso Céu azul Estamos indo tomar café e explorar Pra saber qual é Tô chocada que o Bruno é bom nesse negócio Eu sou péssima Meu não dá nem pra ver a bola Eu definitivamente não tenho esse talento pra correr Eu tô só assistindo eles Mas é muito bonito aqui Esse é o restaurante que a gente descobriu aqui perto de George Que é a cidade que a gente tá vivendo Música 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 Chegamos em Cape Town Foram 40 minutos de voo de George até aqui E agora a gente vai pro nosso hotel Table Bay São 3 dias aqui e depois a gente vai pro safari Tô super animada Chegamos na nossa casinha aqui em Cape Town Para os próximos 3 dias Trigomar TV Vamos ver se tem vista Temos vista Para o Table Mountain O dia tá espetacular O mar O restaurante de hoje tem uma vista incrível A gente chama Bahia E supostamente é o melhor O restaurante de frutos do mar deles E daqui a pouco a gente vai subir Naquela montanha ali No Table Mountain Música 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 Estamos no topo do Table Mountain Olha só que vista linda Olha a altura Cape Town é uma cidade muito linda E esse é o outro lado Table Mountain Fala uma coisa Gostar de foto dá um trabalho Porque eu me enfiei no meio das pedras E agora eu tô cheia de bichinho No meu corpo inteiro Fico vendo eles andando no meu braço É um mini mosquitinho pequenininho Que fica tipo grudado na gente E aí agora eu fico achando que ele tá na minha cabeça Eu fico postando minha cabeça Fico postando tudo, é muito bizarro Mas valeu, a gente fez fotos incríveis E a gente ficou curtindo lá Música Música Aqui é Camps Bay Que é uma praia Em frente a vários restaurantes E olha o pôr do sol É que agora o sol já desceu mesmo Música Olha só que fofura do hotel Tcharam Bolinho Música 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 Tô apaixonada por essa cidade Cada canto é um lugar maravilhoso Música A gente tá indo agora pra ver o Cabo da Boa Esperança A gente vai passar pra uma praia que tem pinguins A gente vai fazer um passeião Mostrando pra vocês Música 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 Tô tentando chegar na praia dos pinguins Na colônia dos pinguins Na verdade, na praia dos pinguins a gente já viu Bom, aqui é a colônia dos pinguins Tem muitos, muitos, muitos pinguins Eu acho muito interessante ficar observando ali Gente, infelizmente eu acho que eu não sou muito boa vlogger Porque eu esqueço de filmar as coisas Então a gente subiu no Cabo da Boa Esperança e eu simplesmente esqueci de gravar pra vocês Ainda tô aprendendo Porque eu tô fazendo snap, faço insta Me preocupo com várias redes sociais E eu esqueço de filmar pro vlog Minha dica pra quem for subir o Cabo da Boa Esperança É subir a pé Porque tem vários mirantes no meio do caminho Que separem vários mirantes pra ver a vista E a vista dos mirantes é muito mais bonita Porque quando você chegar lá em cima Tem muita gente Não é tão legal Os mirantes são bem mais legais A gente tá aqui no vinhedo de Morganton Não sei falar direito, mas eu mostro pra vocês E aqui é muito interessante Porque eles tocam música Pro vinho maturar melhor Então você está escutando a música? Vamos em Grab Num hotel Que tem essa vista maravilhosa Ai, tá vendo? A gente quase esqueceu de filmar For do Sol For do Sol em Tignal Hill Tá bem bonito E olha as pessoas que ficam reunidas Vamos acordar 5 e meia da manhã Pra fazer safari O único jeito de acordar feliz e animada 5 e meia da manhã Ele falou que é essa aqui Que tá com as pernas abertas aqui Tá grávida Gente, ela tá com muita preguiça Vamos bem perto Dá pra ver? Vamos bem perto Vamos bem perto Você sente cheiros Ou barulhos Que é muito legal Que também Olha lá onde tá o elefante Gente, ele tá muito perto Muito perto Tchau, tchau Tchau